Morreu um menino de 8 anos que caiu num buraco de 8 metros de profundidade em Carmo do Paranaíba, Minas Gerais. O resgate de Pedro Augusto durou mais de 16 horas e foi feito pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta segunda-feira. Houve uma primeira tentativa de içar a criança com uma corda, mas ela estava com a perna machucada e presa. A retirada do menino só aconteceu após a equipe cavar um buraco paralelo e chegar ao local onde ele estava. No momento em que nós retiramos o lugar do Pedro, havia um rebaixamento de nível de consciência e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. O acidente aconteceu na tarde de domingo enquanto ele brincava. O local pertence a uma empresa que fazia uma obra de saneamento. A polícia investiga se o terreno estava cercado ou sinalizado.